Música São 10h20 e eu vou fazer a sobremesa de amanhã Vou fazer a mousse de maracujá Então uma lata de creme de leite Uma lata de leite moço e uma lata Desse suco aqui de maracujá E tô passando café também Eu vou bater tudo no liquidificador E já vou pôr nos potinhos Eu acho que eu vou pôr em potinho individual Porque eu tô achando que vai ficar mais bonito Música 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 Estou acostumando ainda a gravar com a câmera frontal Eu fico olhando pra mim Mas eu tenho que olhar aqui, né? Eu vou acostumar Aguardem que eu vou acostumar Bom, são 5 para as 3 já Hoje é sábado já do ano novo E agora que eu vou começar a fazer as coisas Ontem eu já fiz o doce Que foi o mousse de maracujá Aliás, não fiz Eu tenho que terminar ainda Fiz o mousse de maracujá E eu vou fazer uma ganache por cima Tá com o negocinho pra cobrir Vai ter uma vasilha bem grande Tá cheinha Uhul E vai ser a sobremesa E quem vem aqui pra minha casa Agora é só meu pai Minha mãe Minha irmã E uma das minhas afilhadas A outra não vem Vai pra casa da outra avó dela Então são poucas pessoas E aí Esse doce só vai dar Ops Esse doce só vai dar Vou fazer o doce E vou fazer também de cardápio Eu tava aqui pensando Ai gente, eu vou sentar Pera aí Ui Eu tava aqui pensando Eu vou fazer de Porque eu tô escura, gente Aí Tava aqui pensando Eu vou fazer de cardápio Arroz branco Porque eu sei que a minha filhada Não vai comer o outro arroz E vou fazer o arroz quase a grega Quase a grega Porque ninguém come o vó passa Se comer é minha mãe E olha que nem sei se ela come Então eu não vou pôr o vó passa no arroz Mas o resto eu vou fazer igual Então eu vou fazer esse arroz A quase grega Vou fazer também feijão Porque tu não gosta de feijão Ah, o frango Eu tô querendo fazer o peito de frango desossado No forno Com... E temperar com manteiga E ervas Essas coisas Não sei se vai dar certo Nunca fiz Acredito eu que vai dar certo sim E aí depois eu conto pra vocês Vou mostrando pra vocês Quando eu for fazer Quero fazer também um pouquinho de vinagrete Pra gente comer E quero fazer também um pouquinho de purê de batatas E também tem um pouco de... Daquela farinha pronta Sabe? Que eu comprei pro Natal Tem um pouco não Tem muito E vou pôr na mesa também Eu ia fazer a entradinha Comprei até a bolacha E patê de atum Pra fazer de entrada E atum, aliás Pra fazer patê Só que eu acho que como é pouca gente A gente não vai comer tudo isso Sabe? Tô achando que a gente não vai dar conta de comer Aí depois eu pensei que tem o salame na geladeira Mas eu não sei se o salame ele dura, entendeu? Ou se eu for usar ele Tipo, depois eu vou usar ele semana que vem É muito salame Enfim, talvez eu ponha salame pra gente comer Não vou nem mostrar porque tá um calor e eu estou derretendo Aqui ó, meu feijão tá acabando de cozinhar Quase, quase, quase Faz um pouquinho e eu já desligo Depois fica só pra temperar à noite Mas eu vou fazer menos feijão à noite Acho que isso aqui é muito Arroz tá pronto A gente fez separado O meu marido que fez Esse pouquinho porque minha filhada não vai comer o arroz à grega Que eu sei E esse daqui pra eu fazer o arroz à grega Tá? Já tá pronto Ali o frango já tá descongelando Vou ter que limpar ele agora Na geladeira Deixa eu mostrar pra vocês Opa! Na geladeira, ó Aqui já tá Meu marido já picou a batata todinha Pra eu fazer purê depois Então já tá aqui na água Depois é só eu cozinhar e fazer o purê Aqui tá o doce Eu acabei nem mostrando pra vocês como que ele ficou Deixa eu ver se eu consigo mostrar Uuuu! Ó lá Coloquei a ganache por cima E eu estou morta de vontade de comer isso Vocês não tem noção Aqui no fundo Ali embaixo é o creme de leite que sobrou Esse aqui é a cenoura Que eu ralei pra eu colocar no arroz à grega Eu achei mais fácil do que picar Porque já tava, né? Mexendo com isso tudo Aqui, gente A gente chama de vinagrete Mas eu sei que não é É salada de repolho isso aqui Mas é... Em casa minha mãe costumou falar vinagrete Hoje eu costumo também Já tá tudo cortado, ó Repolho, tomate e cebola Depois eu só tempere e ponho na vasilinha Aqui já tem o refrigerante gelando Outro refrigerante gelando O espumante A gente comprou esse aqui Que eu acho que foi o mesmo do casamento Meu marido acha que não é Mas eu acho que é Se for o mesmo do casamento É uma delícia, gente Então Tá aqui também na geladeira E agora, ó Lá na sala A gente vai colocar essa mesa lá A meu marido já colocou A lá de fora aqui, né? Pra eu já arrumar Então é meio que já arrumei assim Sabe que eu fiz esse caminho Pra... Pro nosso vídeo, né? Que eu gravei um vídeo de ano novo E... E no vídeo de ano novo Eu fiz preto, branco e rosa Eu ia usar o jogo preto Tava doida pra fazer com o jogo preto Mas o meu prato preto Ele é muito pequenininho Sabe? Ele é pequeno E meu pai gosta de... Quando é prato raso Meu pai já até reclama Fala que prato raso não é pra comer Prato de restaurante é ruim Ele gosta de prato mais fundo e grande Então acabei usando esse jogo meu aqui Eu ainda tô querendo usar o preto, viu? Se eu não desistir de usar o preto Não falo nada Mas enfim... Por enquanto tá esse jogo aqui E esse caminho, gente Eu não fiz, tá? Eu só dobrei o tecido que sobrou E coloquei aqui de lado Só... O pessoal de casa mesmo Bem íntimo E não ia dar tempo de eu fazer E eu vou colocar os outros dois caminhos Na mesa que vai vir aqui E improvisei esse caminho aqui Pra ficar mais dois lugares, né? Que somos seis no total Aqui no meio eu coloquei um vasinho branco Com a flor também branca E os cordãozinho aqui no meio Na outra mesa eu não vou ter o prato Eu vou colocar esse daqui Mas como vai ficar em cima da mesa Acho que vai aparecer mais E aí eu coloquei a tacinha pequenininha Pra água refria A tacinha do espumante que é a rosa Os talheres simples E peguei guardanapo de papel, tá? Em casa a gente não usa... Meus pais nem sabem muito mexer com guardanapo de tecido Eu só tenho quatro também Peguei de papel e dobrei assim Só que eu acho que eu vou enrolar ele, sabe? Deixar ele enroladinho Vou pôr aqui Opa! Vou colocar aqui E vou prender com essa fita prateada Que eu comprei pro Natal Acabei não usando Acho que vai ficar bonito Ainda tô querendo colocar o prato preto Se eu resolver colocar o preto depois Aí eu mostro pra vocês Então ficou assim, ó E ali... E nessa parte eu vou colocar de novo A... Como chama? A mesa da cozinha Meu marido mais tarde põe pra mim É que eu tô achando que eu vou precisar de... Da mesa ainda Então depois você coloca ali E aí eu mostro pra vocês como tá ficando Mas por enquanto tá assim Tchau! 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 Não sei se vocês estão me ouvindo Hoje já é domingo Ai... Deve ser uma hora, um e pouco A gente tá indo pra casa da minha mãe Ontem eles foram embora Acho que era quase 3 horas da manhã Aí eu nem filmei nada Depois disso, só deixei pra dormir mesmo E chegar em casa Tenho que terminar de arrumar umas coisinhas Que ficou E é isso, gente Ai Não fizemos nada assim do nosso Ano novo, além disso Só ficamos lá em casa mesmo Vou mostrar um pouquinho pra vocês o lugar aqui A gente tá indo pra casa Bom, gente, é isso. Então essa foi a nossa semana. Eu gravei o que aconteceu de mais legal. Aqui com a gente, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu tentei mostrar agora a virada do ano máximo. Que eu consegui, né? Tudo que eu consegui mostrar, eu mostrei pra vocês. Espero de coração que vocês tenham gostado. E aguardem que agora em 2017 ainda tem bastante coisa muito bacana pra vocês, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha aqui embaixo. Ele é muito importante pro crescimento do canal. Se inscreve aqui também pra ficar mais pertinho de mim. Um grande beijo e fiquem com Deus. Tchau!